Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha, não fica assim. Lá no colégio, na verdade em todo lugar, tem um monte de gente com os pais separados. Lembra da Camila e do Tavinho? Então os pais eles também são separados, mas eles continuam mega felizes. Eles já estão até namorando outras pessoas. E a Tia Beth tá pegando geral. Olha, pai, eu sei que isso você vai superar logo, logo. Enquanto isso, pode contar comigo. Afinal, sou seu filho e seu melhor amigo. E do que você acha da gente tomar um sorvete pra esfrer um pouco essa sua cabeça? E quem sabe na sorveteria a gente não encontre uma namorada pra você? Calma, pai. Eu tô só brincando. Eu tô só brincando. Calma, pai. Calma, pai. Calma, pai. O que é isso?